Olá, irmãos e irmãs! Hoje é segunda-feira e é uma alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração e levar a palavra de Deus. Que Deus possa sempre lhe abençoar e que essa semana possa ser uma semana maravilhosa na sua vida. Apresente aquilo que você está necessitando a Deus, tenha algo a agradecer, coloque também na oração desse dia. Agradeça a Deus pelo domingo que você teve, com a convivência familiar, com seus amigos, um momento de descanso. E agora, com o coração novamente descansado, cheio de Deus, que nós possamos viver bem cada instante. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Vamos evangelizar, porque evangelizar é preciso. Pega a sua Bíblia, vamos meditar hoje a palavra de Deus? Hoje ela é retirada de João capítulo 4, versículos 43 ao 54. O texto diz assim, Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho, e havia em Cafarnaú, um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaú curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não vier de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaú, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou, a que horas? O menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, precisamos fazer uma oração neste dia para os nossos familiares. Mas, ao mesmo tempo que fazemos a oração, ela não pode estar simplesmente no nível da superficialidade. A oração, ela deve estar enraizada na nossa vida prática. E nessa vida prática, nós percebemos que, muitas vezes, nós precisamos nos desinstalar e ir ao encontro do Senhor. Quantas vezes na nossa vida nós não conseguimos as graças de Deus, porque nos deixamos levar pela preguiça, pelo comodismo. Quando nós temos medo do novo, temos medo de ir ao encontro do Senhor, ou simplesmente gostamos. Agora estamos numa situação confortável, então não queremos ir. Quantas graças nós perdemos do Senhor, por causa desta nossa postura, quando nós preferimos ficar onde estamos, sem buscar a novidade. Nos acomodamos, muitas vezes, até na nossa doença. Nos acomodamos às nossas dificuldades. Aqui eu sento e fico esperando que alguém me traga um alimento. Nossa sociedade está doente. Quanta gente pela rua, não podemos condenar ninguém. Mas quanta gente pela rua, com capacidades físicas e intelectuais, que estão acomodados na sua situação? Na nossa casa, a mesma situação. Quantas pessoas poderiam estar melhor, mas estão acomodados naquela situação? Agora eu estou bem, estou confortável, então eu vou permanecer aqui. Para que o milagre aconteça, precisa haver um movimento. E esse movimento se dá, ir ao encontro de Jesus. Não importa a distância, não importa a dificuldade, o que vale é crer na palavra do Senhor. O próprio Cristo questionou aquele homem que foi pedir a cura para o seu filho que estava morrendo. Jesus disse, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. E ele insistiu, Senhor, vá lá em Cafarnaum, porque o meu filho vai morrer. Jesus disse-lhe, podes ir, vai para casa, porque o teu filho está vivo. Ele acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Muitas vezes o que nos falta é isso, acreditar na palavra de Jesus. Acreditamos muitas vezes nas nossas palavras, nas nossas vontades, na realidade em que se vive. E só. Temos medo da superação. Vamos ao encontro do Senhor e lá ele vai nos dirigir uma palavra. Quem sabe a palavra de hoje seja dirigida a você e você vai dizer, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu quero também ser curado. Aquele homem vai para casa e os funcionários já vão ao encontro dizendo, olha, teu filho está vivo. E ele começa a ver que muitas coisas coincidem. O momento em que o menino foi curado foi o mesmo momento em que Jesus disse, ele está vivo. O teu filho está vivo. aí a consequência quando nós deixamos a palavra de Jesus ecoar no nosso coração. Então, ele abraçou a fé. Ele abraçou a fé. E a sequência juntamente com toda a sua família. Vamos abraçar também a nossa fé. Início de semana, início de um novo tempo, quem sabe um momento propício para dizer, Senhor, a partir de hoje eu também quero abraçar a fé. Não sozinho, mas convide também aos seus familiares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Deus Todo-Poderoso por intercessão de Nossa Mãe do Céu à Virgem Maria. Abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e santa semana a todos. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto